Boa tarde, eu sou Ana Vitória, chefe da assessoria de controle interno do Ministério da Cultura. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui acompanhando esse evento, que é uma parceria do Programa de Integridade do Ministério da Cultura, Integridade em Cena, que envolve tanto o Ministério quanto as nossas vinculadas, em parceria com o Programa de Integridade do Ministério do Planejamento e Orçamento, que é a Integridade Planejada, que envolve o Ministério do Planejamento, a IBGE, o IPEA. Está aqui comigo a Patrícia, minha colega ICI do MPO, que participa junto dessa iniciativa. A gente teve o primeiro evento no mês de setembro, em que a gente falou da importância do exemplo, da liderança, para que a gente consiga ter um ambiente ético. E a ideia com essa série de eventos é a gente fomentar e discutir alguns temas que são importantes para as lideranças, principalmente para as médias lideranças, que é quem a gente consegue fazer, quem está de fato no dia a dia, tanto na intermediação entre a auto-administração e os servidores. Enfim, então o evento é aberto a todo mundo. Sejam muito bem-vindas. Vou passar a palavra para a Patrícia, para apresentar a nossa palestrante, a quem eu já agradeço. Boa tarde, colegas. Uma alegria muito grande estar aqui, nesse iniciativa do Liderança Íntegra. É uma iniciativa dos programas, como a Ana falou, dos dois programas de integridade. E a gente tem um carinho muito especial com ela, porque além da gente ter oportunidade de chamar pessoas especiais para falar aqui para a gente, de compartilhar as suas experiências, quer dizer, é uma proposta de trazer questões mais práticas, a gente não ficar só na teoria, e falar de liderar pelo exemplo, que é o debate principal aqui. Então, a gente está hoje com um luxo aqui, a gente trouxe, convidou a nossa secretária de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, a Virgínia. Eu vou ler rapidamente o currículo dela aqui. A Virgínia, então, é secretária nacional do Planejamento e é a Auditora Federal de Controlo Externo do TCU desde 2006. Então, vai ser bem bacana, porque ela tem esses dois olhares, ela foi da Auditora e agora ela está na gestão, com a atuação centrada na fiscalização do Planejamento e Orçamento Governamental, da gestão fiscal e avaliação de governanças públicas lá no tribunal. Então, ela está cedida ao Ministério desde 2023, ela iniciou como diretora de programas das áreas econômicas especiais, foi secretária adjunta e, por fim, alçou o cargo máximo aqui da secretaria, que é a secretária nacional. Ela é formada em Relações Internacionais, em Direito, especialista em Orçamento Público e é uma grande parceira nossa. A gente fazia vários trabalhos juntos, a gente está trabalhando com gestão de riscos, e ela tem um projeto da Estratégia Brasil, está tocando o projeto da Estratégia Brasil 50, que é onde nós queremos chegar em 2050, o nosso país, né? É um projeto super relevante. Virgínia, mais uma vez, obrigada. A gente sabe que a tua agenda é super apertada, a Virgínia estava de férias, voltou aí, correndo para ajudar a gente nessa proposta. Seja muito bem-vinda. E o palco é seu. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Ana Vitória. É uma alegria muito grande estar aqui nessa série de webinários. É uma iniciativa muito relevante, então eu já queria começar agradecendo, parabenizando vocês duas, né? Por isso, por assumirem essa responsabilidade, né? De tentar transformar o perfil das nossas lideranças. A gente sabe que muitas das práticas de gestão, elas são muito de modelo mental e cultura, e a gente precisa mudar as nossas culturas. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, foi curioso, quando a Patrícia me chamou, ela falou justamente sobre esse meu passado, né? Qual que é a minha formação, a minha bagagem? O que que me faz ter esse lugar de fala hoje para falar, para trazer algumas considerações sobre assumir responsabilidades, né? E aí a gente trouxe esse enfoque, assim, a força que isso tem para uma liderança. Como a Patrícia falou, eu sou auditora federal de controle externo, né? Sempre estive no TCU, e eu vou confessar para vocês que eu jamais pensei em sair do TCU, ainda mais vim para o executivo, né? Passar do... Deixar de jogar pedras, aí eu falo, eu parei de jogar pedras, e agora eu estou aqui juntando as pedrinhas e ajudando a reconstruir. Essa é a missão. E para fazer isso, tive que passar, tive que tomar, adotar essa postura, mudar, né? De assumir a responsabilidade por estar aqui e por tomar determinadas decisões que muitas vezes não são fáceis. Eu ainda preciso... Eu ainda tenho que reconhecer que eu estou numa posição de gestora um tanto quanto privilegiada. Secretaria Nacional de Planejamento, os principais instrumentos dela é a coordenação e articulação para elaborar os nossos instrumentos de planejamento de médio e longo prazo, né? O PPA e agora a Estratégia Brasil 2050. A gente tem uma responsabilidade muito grande com eles, mas a gente não está no dia a dia à frente com aquele tipo de tomada de decisão que é o que mais assusta os gestores, que é a tomada de decisão que envolve diretamente a aplicação de recursos públicos, né? E que demanda uma... E que traz para a gente esse papel, esse receio de assumir determinadas responsabilidades. E aí hoje eu quero trazer para vocês algumas considerações, algumas reflexões sobre a importância, né? De nós, enquanto líderes gestores, do nosso papel, né? De sair desse papel de muitas vezes passivo e às vezes até, de certa forma, eu não vou falar de vítima, porque nós não nos tratamos assim, né? Mas de um papel de que nós devemos ter uma maior complacência para que a gente assuma, de fato, uma postura ativa para fazer as transformações que a gente precisa fazer. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação só para nos guiar aqui. A hora que estiver passando, se vocês puderem me avisar, Patriciana Vitória. Já está compartilhado. Já está? Então, ótimo. Bom, então, como eu estava falando, a gente tem esse nosso ambiente da administração pública que é extremamente desafiador, né? A gente tem aí várias demandas com as quais lidar e para as quais dar respostas. A gente precisa dar resultado, transformar. Isso é o que eu sempre falo, assim. A gente entrega transformação da realidade, transformação para a sociedade. Os serviços públicos que a gente presta e viabiliza, tudo aquilo que a gente contrata, as decisões que tomamos, as normas que editamos, elas visam a provocar mudanças. E essas mudanças, elas são cada vez mais necessárias e mais numerosas também. A gente tem um crescente aumento por demanda, uma pressão crescente em torno de nós, gestores, para que entreguemos mais e melhores resultados. Apesar de toda essa demanda, a gente não tem, em geral, não tem um ambiente muito favorável a isso. A questão da burocracia, que traz ali para a gente processos extremamente complexos, que muitas vezes retardam a implementação de mudanças que nós desejamos. e isso daí é algo que de fato é um empecilho que a gente deve considerar e que atrapalha muitas vezes a tomada de decisão e o papel de assumir as responsabilidades. A gente tem também uma certa resistência a promover mudanças, a adotar determinadas decisões, e isso é cultural e é natural, inclusive, do próprio ser humano. Todos nós temos isso e numa situação de mudança, a gente tem essa resistência. E a gente tem uma outra característica, a gente enfrenta uma outra restrição, que essa é bastante limitadora, de fato, que é a escassez de recursos. Nós estamos em uma realidade fiscal que, de fato, ela requer, demanda, que usemos os recursos públicos de uma forma muito mais eficiente e, ao mesmo tempo, a gente tem recursos fiscais limitados, recursos humanos limitados, recursos operacionais, sistemas, né? Então, assim, essas contingências, elas, de fato, afetam a nossa tomada de decisão. De todo modo, a gente lida com o bem que é indisponível, que é o bem público, e a gente lida com o interesse que também é indisponível, que é o interesse público, e a gente precisa da resposta. Quando, eu vou falar para vocês, eu tenho que, essa minha trajetória como servidora pública, finanças públicas, algumas disciplinas optativas na UNB, peguei finanças públicas. Quando eu comecei a trabalhar com planejamento e orçamento, eu falei, eu quero trabalhar com isso, isso aqui é estruturante, eu quero trabalhar. E eu quero ser servidora pública para fazer algo estruturante, para mudar a vida da sociedade. Parece algo assim, bem fantasioso, idealista, mas é de fato, essa minha decisão, ela trouxe comigo, essa minha noção constante da responsabilidade que eu tenho. E ao longo da minha carreira, cada função que eu assumi, a minha primeira preocupação era sempre, será se eu dou conta de toda essa responsabilidade? E aí, é que, não são somente os bônus, não é só a questão da estabilidade, não é a questão de a gente ter a garantia do nosso salário todo mês na conta, a gente ter as férias garantidas, não é isso. É como, na verdade, é sempre esse balanço, será se eu tenho condições e capacidades, de fato, para cumprir essa responsabilidade para a qual eu estou sendo chamada? E aí, a gente, e aí, ao longo da minha carreira, e é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, aí já despersonalizando um pouco, é buscar a gente entender que a própria administração pública, ela tem já uma série de ferramentas, de princípios, de garantias, que elas nos protegem para que a gente possa, de fato, tomar essas decisões. Então, quando a gente está no papel aqui, de líderes, a gente tem que adotar, tem que assumir esse papel, de fato, tomar as decisões, assumir a responsabilidade por elas. E aí, o que a gente tem visto hoje é que o grande receio, o receio do erro e a possível responsabilização que venha desse erro, como ele tem paralisado as tomadas das decisões. A gente ouve muito, tem o nome para isso, o apagão das canetas, mas a gente nem gosta muito de usar, mas a questão da paralisia decisória e do receio em tomar decisões, e eu vejo isso de uma forma muito clara hoje que eu estou aqui no executivo, e entendo e compreendo, e hoje, está aqui hoje, me permite ter uma genuína empatia pelo que leva a esse cenário de paralisia. Mas, como eu falei, não tem como a gente fugir da nossa responsabilidade, nem de tomar decisão e nem de sustentar essas decisões caso venham a ser questionadas. E tem uma questão que é, a gente adotar as melhores decisões não necessariamente vai prevenir que ela seja questionada, muito pelo contrário, ela pode ser questionada. Mas, ao longo desse processo da tomada de decisão, enquanto gestores, enquanto líderes, nós podemos adotar determinadas medidas que vão nos resguardar. E aí, é sobre elas que eu vou falar aqui um pouquinho. Bom, primeiro, a gente tem que fazer ali a diferença, fazer uma diferenciação entre erro e dolo. Então, no direito administrativo, a gente sabe que o dolo envolve a intenção deliberada para prejudicar, fraudar ou desviar da legalidade. Já o erro, não necessariamente. Não é isso. É uma falha involuntária que ocorre na execução de um ato ou decisão, sem a intenção de causar um dano. Então, a questão do dano no erro, ela não está presente. Ele não é intencional. E essa distinção, ela é muito importante para a gestão pública porque é com base, às vezes, é por causa da confusão entre esses dois conceitos que, muitas vezes, a gente não toma determinadas decisões. A gente toma a decisão por não decidir. E que essa já é uma decisão. A gente tem que lembrar que a não-ação, ela também seja responsabilidade. Ela também seja responsabilização. A gente tem a responsabilidade pela própria decisão de não agir, pela omissão. Então, a gente tem que considerar essa distinção principalmente por causa das diferenças nos tratamentos entre elas. e aí, eu queria focar muito na questão do erro porque é justamente aí que eu acho que a gente tem um espaço grande para transformação e para mudar a nossa forma de enxergar e mudar a nossa forma de decidir. A gente tem que considerar que o erro é algo presente, ele é inerente ao ser humano, à essência humana, à nossa natureza. A gente nasce errando. Quando a gente vai mamar, muitas vezes, o primeiro ato que a gente vai fazer, vai mamar, não sabe mamar, a gente erra. Aí a gente começa a andar, vai engatinhar, começa a sentar primeiro, cai várias vezes, depois para engatinhar, várias vezes, para andar. Então, assim, o sucesso é resultado de uma sucessão de erros, de tentativas e erros, tentativas e erros. E é claro que a gente não pode se dar luxo de ficar errando a todo tempo na administração pública. Não é isso que eu estou falando. A gente tem a questão, a gente tem eficiência, a gente tem que cuidar do uso dos recursos públicos e a gente tem que produzir os resultados. Então, a gente tem a questão da legalidade. Então, a gente, na verdade, atua da melhor forma possível para evitar, da forma mais cautelosa possível, na verdade, para a gente evitar os erros, mas quando eles acontecem, a gente tem que considerar que eles são uma oportunidade para gerar transformação. Então, a gente tem que enxergar o erro também como oportunidades. Antes que ele ocorrer, já uma possibilidade de a gente aprofundar as nossas práticas de gestão de riscos, melhorar as nossas análises prospectivas também, as nossas análises antecipatórias, que é a atividade de planejamento, basicamente, para que a gente evite os erros. mas quando ele ocorre, a gente identifica o erro para reconhecê-lo ao compreender as causas dele. Eu acho que esse slide... Desculpa, pessoal, mesmo. A gente tem também ali a oportunidade de compreender as causas e de tratar cada uma delas da forma correta e promover essa ação corretiva, porque muitas vezes quando a gente não reconhece o erro, a gente persiste em uma decisão equivocada e leva ali a mais desperdício de recursos e a menos resultados. A gente, com essa ação corretiva, a gente pode também aprimorar os nossos processos. Então, a gente tem essa possibilidade de rever muito do que a gente está fazendo e de aprender com isso. e a partir do erro a gente também cria novas soluções e inova e segue avançando. Bom, e aí é nessa questão do erro que entra a questão da segurança jurídica, que está entre aquelas garantias. A gente precisa falar que o nosso arcabouço jurídico mesmo, ele tem esse conjunto de garantias e de alguns instrumentos que eles servem justamente para nos resguardar. Esse arcabouço se ele foi primeiro, a gente já tem ali aquele seguindo, vamos dizer assim, seguindo a cartilha, se a gente motivar a nossa decisão, principalmente motivar com base em critérios que sejam robustos na legislação, promover a devida publicidade deles de uma forma impessoal, basicamente garantindo esses princípios, basicamente a gente tem ali um caminho para a segurança. mas com a recente aprovação, alteração da Lindebe, a gente ganhou uma garantia adicional. A lei de introdução às normas do direito brasileiro passou por inovações que elas buscam justamente aumentar a segurança jurídica e a eficiência da nossa atuação, da atuação do gestor público e da administração pública. Entre essas inovações, estão lá o tal artigo 20 que estabelece que as decisões tomadas na esfera administrativa, no controlador e judicial elas devem ser baseadas em valores, elas devem ser elaboradas, na verdade, sem ser em valores jurídicos abstratos. Quando elas forem formuladas, elas devem considerar as consequências práticas daquela decisão. E o parágrafo único desse artigo 20 da Lindby, ele estabelece também que a motivação, ela deve demonstrar a necessidade e adequação da medida imposta pela decisão. Então, é muito por isso, por exemplo, que o TCU, lá em 2020, editou uma resolução, a resolução 315, que ela estabelece ali a obrigatoriedade de que relatórios pareceres preliminares de auditoria, relatórios preliminares, os encaminhamentos, eles sejam previamente endereçados ao gestor para manifestação. E é justamente ali para fazer essa medida. Então, nós temos algumas garantias que é para resguardar e para mostrar ali quais são as condições fáticas que nos levaram a adotar aquela decisão. E aí, a importância de a gente cultivar, né, cada vez mais uma cultura de responsabilidade na administração. Porque, quando a gente fala que a decisão que nós tomamos ela está ali fundamentada ela está dentro de um determinado contexto fático, né, considerando determinados recursos, determinadas condições, a gente tem que ser capaz de demonstrar. Então, a gente precisa tomar decisões que sejam fundamentadas, motivadas. A motivação, ela é fundamental no nosso processo decisório, né, e é importante que essa tomada de decisão, ela esteja embasada em... as decisões que nós tomamos e os meios riscos de erros graves, né, e aí isso garante que as decisões sejam transparentes, racionais, responsáveis. Recentemente, eu não sei quem chegou a ler e teve inclusive um podcast sobre esse estudo, teve um estudo da Fundação Tid Setúbal que fala sobre o fenômeno do apagão das canetas, e aí ele fala ali, um ponto que ele destaca muito é como a questão da ausência de responsabilidade ativa, ela pode levar justamente a essa inércia paralisia na tomada de decisões e aí um dos pontos que eles falam é como a tomada de decisão baseada em, a decisão baseada em evidências, ela previne essa paralisia e ela ampara todas aquelas decisões que nós tomamos um outro aspecto fundamental para construir essa cultura de responsabilidade é a gestão de risco, é a gente adotar a gestão de risco como uma prática cotidiana nas nossas rotinas, aqui no ministério a gente tem a sorte de ter a Patrícia o pessoal da assessoria especial de controle interno que tem feito um trabalho extremamente importante nos chamam para parar vem cá, saia aí do seu turbilhão senta aqui, vamos conversar um pouquinho sobre o que pode atrapalhar, você tem um projeto tão bacana, tão importante mas tem alguns percalços aí no caminho que podem acontecer e que podem atrapalhar isso vamos conversar sobre eles, né? vamos tratá-los vamos identificar e tratar aquilo que a gente vai tratar, né Patrícia? porque nem tudo a gente precisa tratar mas essa é uma prática que é muito curioso porque a importância da ESE fazer isso para a gente ter isso documentado mas como a gente já vem tratando esses riscos como ao longo das nossas decisões das construções que nós fazemos isso aconteceu muito o processo de mapeamento gestão de riscos do processo de construção do PPA foi feito quase foi concomitante em algumas fases quase que a posteriori e aí quando a gente ia entrar na fase de tratamento de risco era interessante como várias das medidas que a gente adotou elas já eram justamente medidas de prevenção, de mitigação ou deliberadamente aceitar o risco uma decisão de aceitar o risco de fato então essa prática ela tem que ser uma prática rotineira a gente, como eu falei errar é inerente à natureza humana mas a gente não pode se conformar com isso então a gente tem que ter constantemente esse procedimento de auto-questionamento está sempre se auto-avaliando avaliando aquilo que a gente faz enquanto líderes e gestores também enquanto dirigentes a gente tem a obrigação por mais a gente confia nas nossas equipes eu sempre falo isso eu tenho total confiança mas tem uma questão que é a minha segurança então assim é a minha segurança a segurança da CEPLAN então quando isso estiver com qualquer sinal o indício de abalo aí a gente olha também e a gente faz sempre esse trabalho de supervisão constante e isso envolve isso faz parte da gestão de risco embora não da forma processual metodológica bem certinha mas a gente tem que ter sempre em mente que essa também é uma questão cultural e internalizar essas práticas como práticas constantes na nossa atuação e um outro elemento fundamental para a gente ter essa cultura de responsabilidade é a transparência é a gente cada vez mais fazer da transparência utilizar a transparência como uma ferramenta a total nosso favor a gente sabe que a transparência por vezes ela traz alguns constrangimentos vamos dizer assim quando a gente se propõe a ferir resultados principalmente a gente está falando a gente se propõe a fixar uma meta e faz o acompanhamento dessa meta quando a gente monitora e chega à conclusão de que a meta não está sendo alcançada isso daí muitas vezes traz constrangimentos e esse daí é um outro fator que leva muitas vezes a não adoção de determinadas responsabilidades eu quero me eximir daquilo então eu não vou me comprometer com uma meta mais ambiciosa eu não vou me comprometer com um resultado transformador eu vou colocar ali um alvo bem modesto porque se eu alcançar está ótimo e se eu ultrapassar melhor ainda então só que isso não leva às transformações que a gente tanto precisa a gente está o tempo inteiro falando da transformação do Estado da mudança que nós precisamos fazer para que a gente melhore as entregas que nós fazemos e se a gente não mudar a nossa relação com a transparência e com a aferição de resultados a gente não consegue transformar porque a gente só transforma aquilo que a gente consegue medir então a transparência ela também nos permite ela estabelece ali as bases para a confiança internamente com as nossas equipes dentro da nossa organização mas fundamentalmente com outros atores na transparência a transparência ela é base lá para que a gente consiga construir essa relação de confiança e aí a gente fala de outros atores a gente fala da própria sociedade a gente fala dos outros ministérios que muitas vezes são parceiros são atores que são relevantes para a concretização dos resultados que nós geramos ou devemos gerar e aí a gente fala também da confiança em relação aos órgãos de controle que é aquilo as falhas os erros eles sempre vão acontecer a forma como a gente vai tratá-los vai depender muito de como daquilo que a gente utilizou para prevenir e para construir a decisão da motivação dela então um ponto que eu queria deixar aqui muito é sobre essa necessidade de a gente começar de a gente transformar a nossa cultura para uma cultura que de fato assume as responsabilidades lembrando sempre claro das atribuições que cada um de nós tem no exercício das nossas funções não é assumir responsabilidade que não está amparada nas nossas competências é assumir aquelas responsabilidades que não são cabidas e aí só entrando um pouquinho mais aqui nas decisões baseadas em evidências na essencialidade delas então quando a gente fundamenta as nossas ações em dados concretos a gente tem uma justificativa robusta sólida que não apenas vai nos proteger das críticas e muitas vezes também dos questionamentos por parte dos órgãos de controle mas também vai nos ajudar a ajustar o curso das nossas ações quando necessária então as decisões elas bem embasadas elas oferecem segurança jurídica ao gestor e também propicia a correção de erros quando de forma mais célere e eficaz elas reduzem a incerteza a incerteza proporcionando segurança legal e técnica para nós gestores e a gente tem que lembrar também que essa documentação a justificativa bem clara e objetiva e bem motivada bem embasada das decisões ela nos protege de penalizações injustas por possíveis falhas então isso daí é um aspecto muito relevante uma coisa que eu sempre falo aqui com a equipe quando surge algum receio não mas e se o TCU questionar gente o TCU vai questionar a gente sabe que em algum momento vai questionar aí o que a gente está fazendo está documentando está no processo a gente consulta quem tem que ser consultado todos os atores que tem que ser envolvidos nessa tomada de decisão estão envolvidos e aí a gente tem alguns passos para a gente construir essas decisões sólidas primeiramente quando a gente vai tomar uma decisão a gente definir qual que é o problema o que a gente quer resolver ter uma clareza muito grande disso o outro passo é coletar os dados coletar as evidências para que a gente possa analisá-las fazer análise a partir delas analisar as opções disponíveis para a gente ter para a gente ter aquela clareza de tudo que existe antes de se de definir qual caminho tomar e ter as justificativas claras e objetivas dessas decisões voltando novamente essa importância de a gente embasar cada uma das decisões que forem tomadas e claro depois fazer o monitoramento e o acompanhamento constante daquela decisão para ver os efeitos dela e aí se for o caso tratá-los também bom a gente tem esse desafio de equilibrar a tomada de decisão com os riscos que ela gera então como que a gente equilibra responsabilidade e risco ainda mais em um contexto em que a gente tem essa grande exposição a um grande número de atores várias partes interessadas que questionam os nossos trabalhos e aí a gente tem falei aqui do TCU mas a gente tem o próprio controle interno tem a gente tem os órgãos judiciários tem o ministério público tem a sociedade tem o cidadão então é o tempo inteiro a gente está sendo questionado pelas nossas ações mas ao invés de a gente ficar paralisado a gente tem que buscar ali então as nossas garantias e aí é que eu trago de novo a necessidade o amparo que a Lindby nos deu e que essa é de fato uma garantia muito grande que a gente tem mas que ela depende desses outros desses outros tijolinhos que a gente constrói ao longo da tomada de decisão principalmente ali na construção de decisões mais robustas e tem uma outra questão que é quando eu mencionei todos esses atores a gente tem que também precisa talvez mudar a nossa postura em relação a esses atores são atores que podem ser parceiros muito importantes também então o controle interno mesmo eu fico olhando para a Patrícia e falo assim não essa daqui é a nossa parceira porque o papel do controle interno aqui é garantir mesmo que as nossas decisões saiam o melhor possível o mais embasadas possíveis o mais eficiente possível o mais legal possível e aí a gente tem o controle interno tem a Conjur que nos apoia nesse papel e a gente lança a mão usa esses parceiros o tempo inteiro a gente não o que a gente tem que utilizar de fato essas parcerias a gente tem que lembrar que hoje a gente tem a tendência a adoção de autocomposição nas decisões do controle ali o consenso o consensualismo emergindo como uma outra forma também de a gente parar de responsabilizar só o gestor por determinada por determinado resultado indesejado ou por uma falha que não há muitas vezes a questão não é só do gestor tem todo esse contexto fático toda a realidade que incide ali e o consensualismo também ele considera isso então é a gente também enxergar esses atores como parceiros na nossa atuação e de fato poder utilizá-los e aí um outro pilar daquela cultura promovendo a cultura da responsabilidade na administração pública a gente tem aí a transparência a transparência ela é um pilar basilar do Estado Democrático de Direito da administração pública mas ela também é fundamental para garantir a confiança e a participação dos cidadãos e dos demais atores nas nossas atividades nas atividades governamentais a gente sabe que a nossa atividade é muitas vezes existida com um grande grau de desconfiança e para a gente mudar essas percepções mas a transparência é um caminho do qual nós não temos como fugir quando a administração pública adota práticas transparentes não apenas a gente cumpre as exigências legais mas a gente também atua para promover um ambiente de integridade e responsabilidade já que a transparência ela promove a confiança ela aumenta a confiança dos cidadãos em nós gestores já que permite que eles acompanhem o uso dos recursos públicos e a tomada de decisão como eu falei ela vai promover a integridade ela permite a fiscalização e também essa constante troca e a própria abertura a nossa abertura a receber a gente fala dos feedbacks e aí por todos os atores eu acho que a gente tem que estar sempre muito aberto a isso também ela permite a melhoria da qualidade dos serviços públicos já que ela permite identificar falhas oportunidades de melhoria e aí com isso a gente consegue também corrigir o curso da ação pública que naturalmente vai ser ali vai passar por falhas ela contribui para a gestão de riscos é algo também que está ali facilita a identificação rápida de problemas de desafios e permite que as ações corretivas sejam tomadas da forma mais eficiente é um pilar da democracia isso daí a gente não tem como deixar de falar opa passei rápido aqui desculpa pessoal não eu tirei Patrícia não sei saiu aquela era a última passou um obrigado não passou um obrigado mas o obrigado saiu errado eu acho que eu rolei aqui o mouse e aí ele foi se empolgou e já vou colocar de novo desculpa para os colegas que estão assistindo foi uma falha aí bom e aí um último um último ponto que eu queria destacar sobre a transparência que aí ela está vai estar ali mais à frente nas conclusões é uma questão importante e ela a transparência na gestão organizacional ela fortalece também o senso de pertencimento e de colaboração entre os funcionários entre os servidores e valoriza o desenvolvimento pessoal e profissional e essa daí tende a ser a gente na verdade quando eu tinha falado de promover a confiança internamente é muito nisso a gente promove ali uma cultura que é dessa troca cheia de confiança e bastante transparente em que as pessoas elas se sentem à vontade para elas não se sentem na verdade constrangidas em errar que é isso que acontece mas também mas ao mesmo tempo elas não se acomodam elas buscam sempre melhorar esse é um outro ponto que eu também sempre converso com o pessoal às vezes acontece alguma falha e já aconteceu né dos colegas falarem isso não vai mais acontecer eu falo não calma se tem uma coisa que a gente tem certeza é que enquanto gestor a gente vai errar vai errar de novo mas o importante é a gente sempre continuar reconhecer isso e continuar buscando aprender com os nossos erros então a gente assim a eficácia na liderança isso é para a gente ressaltar novamente não está em evitar o risco né não é somente evitar é sim tratar não é evitar tomada de decisão né é você fazer as coisas certas mesmo em meio às incertezas você adotar o que for possível os instrumentos que você tem as ferramentas que você tem para fazer aquilo que for necessário e o mais certo possível naquele momento essa é a condição fazer o melhor possível dadas as condições que a gente tem e aí quando o gestor público né toma as decisões bem fundamentadas a gente está protegido já que as nossas ações podem ser justificadas tecnicamente e mesmo que houver um erro a correção vai ser mais fácil pois vai ter uma base sólida das evidências que nós construímos para revisar e ajustar o curso de ação e também para justificar frente a potenciais questionamentos né a gente tem que também pensar que as decisões bem fundamentadas e essa cultura de responsabilidade elas podem trazer mais agilidade e assertividade para a gestão pública muitas vezes a gente acha que fazer a motivação motivar os nossos atos fazer a gestão de riscos né buscar dados evidências vai nos tomar vai nos tomar tempo mas tem uma analogia que eu gosto muito que é parece muito com aquela questão quando a gente está atrasado e está numa estrada e sai cortando todos os carros sai fazendo ultrapassagem perigosa lá no final das contas o que a gente vai ganhar vai ter de ganho de tempo ali quatro minutos há um risco elevadíssimo então adotar todas essas medidas elas nos ajudam a evitar os percalços que podem vir ali na frente de fato né e a tomar decisões que vão ser mais acertadas mais bem focadas e que vão trazer os melhores resultados e aí né acho que no final das contas acho que pra gente essa a gente precisa lembrar que tudo isso é pra evitar a paralisia né que a gente precisa tomar as decisões afinal de contas a gente tem o compromisso nós somos servidores públicos né a nossa missão aqui está em realizar entregas que transformem a realidade da sociedade então a gente tem que adotar todas essas medidas né pra prevenir que a paralisia ela se impere no nosso na nossa gestão bom pessoal já caminhando aqui pro final né deixar então esse recado pra vocês de que a liderança né as lideranças íntegras né Pathy e Ana Vitória que assumem a responsabilidade são aquelas que entendem que o erro são parte do processo mas que elas tomam decisões bem fundamentadas justificadas né e que pra evitar ao máximo esses erros mas na ocorrência deles também transformá-los em oportunidades pra aprendizado pra melhorias pra correções de rumos e pra inovação né lembrar aí da distinção também entre erro e dolo né que novamente nem toda falha ela merece uma punição severa e aí eu falo que uma das minhas missões aqui nessa minha jornada essa minha experiência aqui pelo executivo é também né mudar um pouco a visão dos meus colegas lá do tribunal em relação em relação as intenções dos gestores né as intenções as condições que nós temos e essa essa experiência tá sendo muito rica pra mim pra fazer essa interlocução pra compreender de fato todas essas limitações que existem aqui né pra gente fazer todas essas entregas que a sociedade espera de nós mas que mas também levar isso lá pra pros colegas né pra tentar minimamente começar a transformar o olhar e a forma de atuação também do controle né considerando a realidade que a gente tem aqui é bom e aí a questão de a gente ter né cultivar essa cultura de aprendizagem utilizar os erros e a todas essas oportunidades que nos são postas né em determinadas decisões determinados caminhos que nós temos que decidir tomar como oportunidade pra gente melhorar e assim entender que isso é parte essencial da gestão pública e que faz parte da nossa missão enquanto gestores públicos né de assumir essa responsabilidade e seguir em frente né hoje vou compartilhar aqui Patrícia a gente assinou aquele contrato finalmente aí eu falei gente é bem oportuno a gente foi uma decisão que eu falei eu poderia não assumir a responsabilidade né eu falei foi meu primeiro contrato grande que eu assinei aqui algo que eu falei agora é o meu CPF ali mesmo agora eu posso até ser responsabilizada mesmo já podia claro mas ali teve uma essa decisão foi tomada de uma forma muito consciente né e aí a gente tomou todos os todas essas providências que eu vim falando até aqui pra que a a decisão a contratação que a gente fez pudesse sair do outro lado eu tô falando assim porque como eu falei pra vocês aqui na CEPLAN a nossa atividade princípua não é não é contratação né não é licitação não depende disso é mas a gente teve que fazer uma contratação e é essa é uma das atividades que mais nos assustam enquanto gestores né e mais adotando todas essas medidas a gente conseguiu sair do outro lado concretizar e espero que não haja nenhum questionamento mais adiante se tiver a gente adotou todas as medidas ali tem as justificativas tem as evidências né tem a fundamentação jurídica técnica e e aí faz parte da nossa da nossa missão também da nossa atribuição responder aos órgãos de controle e da máxima transparência daquilo que a gente tá fazendo bom pessoal com isso eu finalizo aqui fico à disposição pra pra perguntas é uma alegria muito grande poder fazer essa troca aqui com todos e todas vocês é Ana eu posso falar antes só que alguém entrou aqui pra fazer uma pergunta mas eu queria primeiro assim super agradecer a Virginia eu fiquei brincando aqui pensando Virginia falou de gestão a gente nem combinou né Virginia não teve nenhuma fala disso não teve nenhuma combinação prévia mas queria super te agradecer acho que foi muito muito bacana nas coisas que você colocou eu queria trazer aqui só eu vou deixar os colegas acho que tem colegas querendo perguntar mas eu eu queria te pedir perguntar duas coisas assim pra você falar um pouco mais sobre isso quando você falou assim essa questão de a tomada de decisão baseada em evidências né isso é um um termo muito comum usado né em políticas públicas e tal mas alguns gestores não sabem exatamente o que que é isso como é que eles podem coletar evidências que muitas decisões são tomadas com base em opiniões né eu acho isso eu vou fazer um programa assim assim eu acho isso a gente tem ainda muita dificuldade em alguns programas que estão sendo instituídos tem uma exigência uma exigência pública de você ter lá um modelo lógico de você ter não sei o que de você construir algumas coisas mas outras vezes por exemplo programas especialmente como do Ministério da Cultura que são editais né e tal essa coisa como que você acha que essa questão de tomada de decisão baseada em evidências pode se relacionar com essa decisão por fazer o edital para isso ou não fazer o edital para aquilo ou transformar não sei se estou te colocando ensaiar justa porque é uma matemática que não era exatamente que você trabalhava no tribunal e nem aí né mas assim essas políticas que são descentralizadas né ou que são a execução é por meio de outras organizações e tal sempre tem riscos muito grandes né que são riscos envolvidos a quem vai ser contratado quem ganhou o edital ou quem não sei o que e tal então assim se você pudesse falar um pouquinho essa é a primeira questão como que a gente coleta evidências para tomar essas decisões era uma das perguntas a outra que eu achei é só para chamar mais atenção para o que você falou assim o objetivo é transformar a realidade então assim para transformar a realidade eu preciso planejar onde eu quero chegar né então planejar definir metas aí eu defino metas aí pode ser aí defino metas pode dar tudo pode dar errado ou pode dar pouco certo aquilo então eu estou monitorando preciso monitorar para saber se eu estou chegando lá e aí eu posso errar como você falou eu posso ter errado para muito para frente ou muito para trás até inclusive ter colocado uma coisa mais modesta mas eu uso essa avaliação para ajustar rumos e está tudo bem né está tudo bem então só que tem aí quando você coloca que não atingiu aqueles valores tem toda a cobrança da imprensa da sociedade e tudo mais então como que você pensa que a gente pode deixar isso mais tranquilo quer dizer essa questão da transparência muita gente não gosta da LAI porque a LAI expõe as coisas que você fez e que não estão lá baseadas em evidência né mas ela é um avanço de fato e dá trabalho também de fato e gosta de gestão de risco dá trabalho mas quanto mais você divulga e deixa de transparência ativa menos LAI você sofre né então assim agora eu vou ficar por aqui que já tem gente querendo perguntar se você pudesse comentar um pouquinho dessas duas coisas da evidência e dessa coisa de ajustar rumo como um processo normal do desenvolvimento da política né tá ótimo Pathy obrigada bom sobre a coleta de evidências acho que a gente tem aqui tem dois talvez dois dois focos diferentes né que você falou a gente fala muito da coleta de evidências para a construção de políticas públicas mais amplas né e aí vai ser qual que é por exemplo o público-alvo que vai ser alcançado quais são na formulação da política a gente tem que fazer aquela pesquisa ampla para saber quais são os principais problemas então na área de saúde por exemplo né você tem as pesquisas que você vai pesquisar sobre o perfil epidemiológico de determinada região porque que determinada região tem mais incidência de determinada doença ou não se a vacina tá indo pra lá ou não qual o público que tá deixando de ir você vai fazer uma avaliação também da cadeia logística é o que é a falta é a falta da vacina é o caminho que ela tá percorrendo é o refrigerador que não tá chegando ou não foi comprado pra aquela região não foi direcionada a região tá excluída e aí quando a gente fala de coleta de evidências é um amplo trabalho de pesquisa mesmo e aí nesse quando a gente fala de uma política pública mais ampla se for a formulação dela ou a avaliação aí a gente tem o luxo eu sempre falo assim que são ativos nossos patrimônios mesmo o IBGE e o IPEA sobretudo que a gente tem e a gente tem também nos próprios órgãos públicos um portfólio um conhecimento muito acumulado sobre os problemas que tem a partir dos problemas dos dados coleta de dados utilizar as bases de dados que a gente tem pra compreender qual que é aquele problema qual que é a realidade qual que é a ação que você tem que ter basicamente a evidência é muito dado só que aí não é só coletar o dado é tratar o dado pra que a gente possa fazer testas compreender pra onde a nossa atuação deve ser direcionada e de que forma sobre quando você falou dos editais na verdade esse daí vai depender muito aí a gente entra muito num aspecto vai ser quase que conformidade aí já não tem mais muito essa análise aí a gente vai utilizar como referencial o que a legislação que trata dos editais dos convênios os princípios que a gente tem os princípios que nos regem o princípio da impessoalidade da legalidade então nesse caso aí a gente vai ter como referencial vamos dizer de evidência a própria legislação mas não só a legislação também a jurisprudência então outro caminho que a gente tem eu estou na dúvida se determinado edital ele é correto ou não pesquisa jurisprudência o TCU tem um referencial ali de licitações dá para consultar agora nesse processo que eu falei para vocês eu recorri a ele para a gente construir fundamentar a decisão e tudo busquei a gente buscou decisões busca ali tem do STF também tem os pareceres da AGU e aí como eu falei está em dúvida a consultoria jurídica a consultoria jurídica dos órgãos também é um apoio muitíssimo importante e aí não necessariamente a gente precisa fazer isso de uma forma estritamente formal a gente tem muitas conversas né Patrícia a gente conversa troca ideia já tem algumas orientações você vai por um caminho essas trocas elas são fundamentais para reduzir essa insegurança e essa incerteza que a gente tem na tomada de cada decisão não sei se eu contemplei todo e aí sobre a questão da avaliação como que a gente torna mais tranquilo a divulgação de resultados que não são aqueles que são esperados bom aí aí é quase que uma questão eu brinco que aí é quase que uma questão de a gente fazer uma jornada de autoconhecimento enquanto gestor porque faz parte não vai ter jeito a gente vai ser questionado um resultado que não é alcançado ele é questionado isso é natural né se a gente aqui na CEPLAN se compromete a entregar alguma coisa e não entrega o Gustavo vai perguntar a ministra vai perguntar o porquê que não foi as pessoas o TCU vai perguntar e a gente vai ter que justificar o porquê não e aí até assim no caso especificamente do PPA a gente tem um monitoramento anual até para falar porque ali a gente tem pactuação de metas e que os gestores o governo federal se dispôs até a pactuar metas ambiciosas no ano passado a gente fez um monitoramento parcial agora e verificou que ainda tem muitas metas que estão longe bem longe do alcance para esse exercício de 2024 mas o que a gente pede é que justifiquem é a questão da motivação então não é que vai ser questionado vai a questão é a gente ter como justificar e ser capaz ali de descrever de uma forma muito clara e objetiva como o porquê que a gente não alcançou aquela decisão e isso daí geralmente é suficiente para apaziguar a curiosidade ou os ímpetos de quem está questionando às vezes não às vezes vai ser uma questão de responsabilização não é o caso do PPA a gente não tem responsabilidade por não alcance de metas mas eventualmente quando você faz algumas contratualizações que estão vinculadas a metas ao alcance de metas se a meta não é cumprida você tem ali a aplicação de alguma sanção alguma penalidade a gente vê isso em contratos em contratos de prestação de serviço nível de satisfação dos usuários geralmente até as tarifas estão atreladas a essas pesquisas de satisfação e aí faz parte isso daí está previsto vamos dizer assim faz parte do jogo da regra do jogo Obrigada Virginia acho que a Ana tem perguntas aqui também para passar para ti Tenho Virginia Obrigada que palestra excelente viu foi muito bom te ouvir Obrigada Pathy pela indicação eu queria primeiro complementar um pouco que você citou o Ministério da Cultura essa questão de digitais tem algumas coisas que eu acho que complementam um pouco o que a Virginia falou que são mecanismos que o Ministério tem usado muito no desenho das políticas um que se aproxima da transparência mas é um pouco além disso é a participação social a gente tem buscado muito envolver a sociedade no desenho das políticas qual que é a melhor maneira e aí a gente tem feito tanto ouvir a sociedade pessoas que vão ser beneficiárias da política quanto estudiosos do tema enfim tem feito rodadas de escuta de diferentes setores da sociedade para buscar um pouco das dificuldades na prática quando a gente fala de centralização o que acontece e trazer essa informação não é uma evidência no sentido documental dados mais estruturados como a gente costuma pensar mas sim são elementos importantes para a gente conseguir colocar na tomada de decisão e aí um outro movimento também que a gente tem feito muito aqui no Ministério da Cultura e eu percebo que isso é uma abertura que a gente encontra nos últimos anos é de se aproximar dos órgãos de controle no momento do desenho da política no momento da definição da ação tomando cuidado para que a gente evite chegar no desenho de cogestão não é isso a responsabilidade é do gestor mas a gente consegue pegar um pouco da expertise dos órgãos de controle do que foi feito em outras políticas em outros contextos em outros cenários até no contexto da cultura em trabalhos passados a gente tem tido resultados bem interessantes de ter contribuições dos órgãos enquanto desenha ações que vão ser lançadas e a minha pergunta agora quando você fala dos desafios tem uma coisa que eu somaria que é a questão da inovação quando a gente fala do risco do medo de assinar contrato tem toda a parte legal do dinheiro envolvido e a gente tem históricos e boas práticas enfim é um terreno um pouco mais seguro digamos assim mais pavimentado para a gente olhar e se esperar e pegar dados em alguns momentos a gente tem iniciativas no governo que são a gente tem inovação o tempo todo mas tem algumas inovações que são mais disruptivas e aí o gestor fica um pouco sem parâmetro ele não tem muitas vezes um histórico para olhar você teria algum comentário a respeito de como é que a gente faz para ganhar essa segurança num contexto que é incerto que é o da inovação Ana Vitória bom primeiro um dos passos eu acho que é esse que você falou sempre procurar os órgãos de controle de uma forma preventiva para explicar esse contexto e aí para partir para a adoção de uma outra ferramenta que tem sido muito utilizada a gente tem no caso para a inovação tem e da regulação o sandbox você tem como se fosse um ambiente quase que de café com leite não é bem café com leite você tem algumas regras que são minimizadas e umas condições diferenciadas para testar a inovação e aí eu acho que esse é o caminho de trabalhar na construção desses ambientes com algum alívio com algumas regras que são diferenciadas num contexto de experimentação mesmo e aí eu acho que é partir para esse caminho e contar claro sempre com os apoios que a gente tem porque assim de testar porque isso aí é teste você testar ainda não está valendo 100% a gente vai testar para ver se dá ou não e aí contar com os apoios que eu falo no caso da Enap a gente tem ali também um núcleo inclusive de inovação que ajuda bastante e buscar sempre eu acho que essas eu sempre falo que é buscar parcerias sabe a gente não vai saber de tudo mesmo a gente não vai conseguir identificar todos os riscos aos quais a gente está sujeito e aí quanto mais a gente torna essa decisão participativa igual você falou dialógica melhor né esse daí a gente está agora num processo que é quase isso assim né na construção da estratégia Brasil 2050 a gente está começou um processo extremamente participativo dialógico amplo com uma governança bem intrincada vamos dizer assim e aí o que eu falo pessoal pessoal mas e aí como é que vai ser no próximo passo vamos testar vamos ver como é que vai ser a gente conversa com o ator ver como é que ele vai participar se isso aqui que a gente está fazendo é isso mesmo ou não se focar a gente volta né é claro que ali sempre dosando assim cuidando da eficiência né não é deixar de entregar da eficiência da efetividade né não é nem gastar tempo e recursos demais não é deixar de entregar e entregar da melhor forma possível mas com essas esses waivers vamos dizer assim né esses alívios para a gente poder construir essa a decisão diferenciada Virgínia vou furar você falou de participação e a Ana também falou eu me lembro justamente do PPA né quando a gente estava fazendo juntos ali a gestão de riscos concomitante assim gente para explicar o Ministério de Planejamento por meio da CEPLAN estava tocando toda a pauta de construção do PPA mas o processo participativo era gerido pela presidência da república e aí pela secretaria geral né se eu não estou equivocada acho que era isso e aí o medo justamente da da CEPLAN preocupação da CEPLAN era assim o que está na minha governança eu consigo lidar agora como é que faz para esse outro órgão quais são os riscos e quando a gente fala em gestão de risco é muito difícil a gente a gente consegue saber o que está no risco o que é gerenciável dentro da sua organização aquilo que não é da sua organização como que você faz se der errado na outra você tem que trabalhar para ter controles ali suplementares e aí queria que Virginia você falasse um pouquinho você já falou mas assim dessa questão da participação como que esse processo participativo em vários momentos teve no PPA o que está tendo agora na estratégia Brasil 50 ele qual é a relação dele com evidências quer dizer de que forma isso fica registrado ou deveria ou poderia ficar registrado esse movimento de participação para depois a gente prestar contas o gestor prestar contas de tal decisão que foi tomada por exemplo aí acho que ajuda um pouco as pessoas a tentarem entender assim tá bom porque às vezes você fala eu conversei com não sei quem tá então como é que isso faz parte da sua tomada de decisão então de que forma a participação aumento da participação que isso complica porque você tomar uma decisão de forma unilateral a responsabilidade é toda sua mas você tomou a decisão sozinho mas quando você envolve mais gente tem outras outras coisas envolvidas outros riscos outros impactos se você pudesse comentar um pouquinho isso é até bom você falar isso aí que você lembra várias coisas que a gente ainda precisa fazer tá Padi a primeira que a gente tá fazendo bom é o registro porque basicamente isso é sempre muito reunião então registro das reuniões que a gente tem com atas né com isso reduzir a termo né pedir pra todo mundo assinar concordar dar o seu de acordo ali com o que foi discutido mas tem um outro passo que é a definição desses papéis e institucionalizar isso em algum normativo né então a gente por exemplo um dos passos agora que não é exatamente participação social mas é uma construção coletiva do governo federal é a elaboração de estudos temáticos e aí quase todos os ministérios estão participando não são todos mas quase todos estão e aí tem uma portaria da CEPLAN enquanto órgão central de planejamento né que estruturou esse processo de trabalho então ele está ali documentado também e aí a gente tem essa questão né que muitas vezes a gente vai estar amparado pelos normativos que nós produzirmos também pela institucionalidade que é dada a essa decisão vamos dizer porque nesse caso é uma decisão de fazer processo dessa forma mas aí ela está disciplinada em um né e acabou é institucionalizada em um normativo específico que aí a gente teve que tomar a decisão e assumir a responsabilidade de tomar a decisão de publicar de fazer de consultar os órgãos de né e mas aí eu acho que os caminhos são esses mesmo e aí claro no caso da participação social hoje a gente tem as ferramentas digitais que é o que nos permite fazer isso então o processo de participação social do PPA né que foi assim foi a maior maior volume de maior participação social né da história do governo federal tanto em termos absolutos quanto proporcionais em âmbito federal vamos dizer assim mas isso foi tudo registrado pela hoje a gente tem foi pela plataforma Brasil participativa as pessoas entraram no GovBR então a questão da integridade dos dados está resguardada e de tudo isso né então esse daí também é um outro ponto que ajuda nesse caso aí a documentar mas é assim para falar tudo isso para dizer que não existe um padrão vai depender muito de cada né de cada decisão e de cada passo que a gente dá e aí para aquela para aquela determinada para aquele passo para aquela ah é a participação social então para isso a gente vai registrar sim é a participação dos membros do conselhão como que isso vai ficar registrado então está na ata do conselhão foi formado um grupo de trabalho foi firmado um acordo de cooperação a gente já tem acordo de cooperação com o Conceplan com o BNDES então como que são feitos esses arranjos para a gente ter essa governança bem estabelecida né e ter uma garantia de que cada ator vai cumprir minimamente seu papel ali e para que a gente possa se concentrar também naquilo que é a nossa responsabilidade e os demais cumprirem com o seu papel também nossa bem bacana Virgínia e eu acho que mesmo você tendo dito que cada caso é um caso ou qualquer que é diferente na verdade assim todos esses casos convergem para necessidade de registro né de registro de alguma forma da tomada de decisão que é isso que vai permitir o gestor depois no caso de um possível erro justificar que a gente tem a nossa visão é limitada né como a gente diz a tal da racionalidade limitada a gente decide de acordo com o que aquelas informações que a gente tem num determinado período então se a gente não teve aquela informação buscou e teve aquelas a gente toma uma determinada decisão Aninha tá contigo acho que é isso né nossa muito bom muito bom quando a gente pensa nesses instrumentos assim comentando da minha pergunta de mais cedo que você lembrou aqui da Enap e a gente tem e aí é por isso que vocês estão em casa né vocês tem IPEA com conjunto de dados muito grande disponíveis pra todo mundo acho que a gente consegue consegue usar a informação passada e tem uma coisa que eu acho que é importante da gente lembrar também né e reforçar sempre que é o registro né da evidência da decisão que você traz da evidência da decisão de qual era o contexto que eu tinha à época porque vão ter sempre muito mais informações do que aquela que o gestor acessa e delimitar o escopo e eu acho que esse é um papel central da gestão de riscos documentada digamos assim formal que é quando você diz eu olhei pra esse universo de riscos vai ter alguma coisa que eu não mapeei e faz parte mas eu olhei pra um contexto estruturei pra ter esse respaldo pensando que provavelmente quem vai responder pelo questionamento não é o gestor que tomou a decisão né quando a gente pensa nas mudanças de gestão enfim possivelmente a gestão o questionamento vem pro órgão e é muito importante esse cuidado assim da gente ter documentado o que a gente fez pra que outra pessoa consiga falar em nome da gente né como a gente fala na auditoria enfim aí estamos as três em casa eu tenho que ter evidências que demonstrem que outro auditor com nível razoável de conhecimento chegaria à mesma conclusão que eu cheguei usando os mesmos fatos acho que isso dá segurança pro gestor assim de que tem caminhos possíveis né quando a gente tá falando decisão de gestão mas que aquele caminho era um caminho razoável pra outras pessoas também pra que a gente não corra risco de mais e nem de menos assim né chegue nesse equilíbrio assim que de fato se resguarde e acho Ana que assim só reforçando também Ana e Virginia os fatos da gente registrar eles servem inclusive pra institucionalizar os processos né gente porque a gente hoje nós estamos aqui amanhã não estaremos certamente não estaremos pode não ser amanhã mas depois de amanhã em algum momento não estaremos então pra chegar à conclusão por que que até pra não pra não incorrer nos mesmos erros né o próximo gestor que vier depois de nós vai descobrir que foi feito de tal maneira que tal maneira quantas vezes eu acho que todo todo mundo que é servidor público já entrou em algum tipo de processo que dizia assim nossa por que que por que que era feito aí tentem reinventar a roda e reinventa a roda do mesmo jeito que alguém já fez lá atrás e errou quer dizer mas porque os erros não ficaram registrados aprendizagem não ficou registrada e aí começa tudo do zero de novo era pra sair já da etapa de aprendizagem e a gente volta pro zero de novo né a gente vai perdendo tempo que aí vai começar a descobrir aí depois você descobre que lá tinha um manual que o cabra fez não sei quando é que todo mundo já passou por aquilo já disse que ele tava errado e ninguém viu fez tudo de novo teve que reviver né e com a questão das mudanças de governo a gente acho que precisa avançar também pra deixar as coisas institucionalizadas em um em um repositório de conhecimentos em alguma coisa assim que as pessoas consigam de fato avançar acho que a CEPLAN fez esse esforço de fazer até um livro do PPA e tudo pra poder deixar essa história registrada né é tem aqui ó a gente tem uma parabéns Virgina milhões de parabéns aqui um monte de gente te deu no chat é uma colega falou que a ENAP tem uma coordenação que faz síntese de evidências pra embasar a tomada de decisão uma coordenação geral de evidências eu acho que é esse o nome da ENAP né colocou aqui colocaram também no site a estratégia Brasil 50 pra fazer a propaganda da secretária da secretaria então o Brasil é com B maiúsculo eu não sei eu não sei se vai assim deixa eu fazer o teste aqui agora vai 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 foi então tá certo esse aqui tá aceitando então Virgínia não sei se a Ana eu queria só colocar mais eu acho que é mais um ponto que eu tava me lembrando aqui que eu acho que passou que ele é importantíssimo que eu acho que você trouxe essa questão da institucionalização né documentar que é muito importante deixar também pros próximos gestores mas tem um outro aspecto que é fundamental assim que eu até olhei que é o comentário da colega da ENAP que é falando da ENAP né que é a capacitação contínua né essa gente está criar também a cultura de assumir responsabilidade mas uma cultura de um assim a gente criar um ambiente de aprendizagem contínua é muito da nossa insegurança com erros né com possíveis erros tá relacionado às vezes a desconhecimento a falta de experiência né e e é aquilo que a gente falou assim tem as parcerias tem o processo participativo tem as evidências e tem o processo de formação também capacitação contínua que é algo muito relevante e que esse daí é o que é também né um dos pilares que eu acho que até ficou faltando aqui na apresentação mas aí eu queria deixar complementado porque não pode passar a gente criar esse ambiente de aprendizagem contínua e crescente sempre Ana você quer concluir ou eu já deixo para a Virgínia fazer o fechamento e a gente dar os próximos spoilers aqui do que vai acontecer eu queria só destacar uma coisa você falando aí de documentar a experiência eu queria lembrar eu venho da área de tecnologia da informação né e tem uma coisa que é muito pouco valorizada na área que é muito importante quando é formização de projeto que é a documentação das lições aprendidas e eu sinto que às vezes na gestão a gente tem medo tanto de falar dos riscos porque eu vou expor fragilidades eventualmente um órgão de controle alguém vai me questionar como de dizer onde foi que eu errei porque eu estou me expondo e acho que uma coisa que a gente leva dessa conversa toda é que tanto documentar riscos como erros como falhas que acontecem no processo são formas na verdade de resguardar o gestor de que ele percebeu e conduziu o rumo e conseguiu seguir a tempo assim então é reforçar esse papel de registrar e de valorizar o erro como uma ferramenta de trabalho de minha parte é isso muito obrigado agora peraí não termina não porque colocar uma outra Virgínia você tem mais um pouquinho de tempo fizeram mais um questionamento aqui se possível queria que falasse um pouco agora sobre a necessidade de ter coragem para tomar decisões e encarar as consequências boas ou ruins no mais parabéns pelo evento aí já botaram um coraçãozinho aqui parabéns pelo evento mas agora se vem a parte difícil né da resposta não acho que a gente assim ao longo da palestra a gente da conversa né a gente tentou tratar justamente isso assim é essa é tem que ter um pouco de coragem mesmo para a gente né cumprir assim até porque a gente está em uma cultura que é quase que uma cultura do medo assim a cultura do receio de tomar decisão né então é e aí entra muito aquela questão que eu falei né do autoconhecimento é quase que uma terapia é individual mesmo assim é a gente tratar isso e começar a mudar a nossa mentalidade de que faz parte que eu vou adotar todas as medidas necessárias para encarar as consequências né para encarar algum questionamento e eventualmente o questionamento vai vir e o que a gente responder e o que a gente fez não foi suficiente vão entender que não é suficiente e bom isso aí faz parte da vida gente aí tem certas coisas que a gente vai ter que né vai buscar os recursos que houver para a gente lidar com elas né e essa é uma questão com a qual eu fico trabalhando constantemente assim a responsabilidade por aquilo que eu faço né e aí é assumir também a responsabilidade assim a gente ter essa noção de delimitar a responsabilidade o que é a minha responsabilidade o que é a responsabilidade do outro e o que é a iniciativa do outro sobre a qual eu também não vou ter eu não vou conseguir agir né eu não vou conseguir não vou ter controle então isso daí é quase que um trabalho individual mesmo enquanto né quando a gente fala de lideranças de dirigentes né de pessoas em cargo de direção acho que é importante a gente ter trabalhar bastante isso né que as consequências vêm é e é por isso que a gente tem que ter uma ação antecipada planejada com gestão de risco baseada em evidência transparente é e tem pra minimizar né os impactos aí desses questionamentos mas é isso é Regina antes só tem mais uma coisinha que eu queria vou abusar de você aqui me perdoa imagina e tá tão coisa vai falando coisas tão interessantes a gente vai surgindo a gente esse projeto do liderança íntegra ele tem nove ou dez né Ana assim tópicos que a gente foi desenvolvendo o que seria na verdade uma liderança íntegra e aí o tópico sobre o que você estava falando chamava assuma responsabilidade né seja capaz de admitir erros e tomar medidas para corrigir mas ele ele conversa na minha opinião muito com outro tópico que lógico liderança é uma coisa né que tem vários vários aspectos que é compartilha informações mantém a equipe informada sobre as decisões importantes e as razões por trás delas e aí por que que eu tô falando isso porque às vezes a gente toma decisão num tomador de decisão você toma baseado em evidências etc mas ninguém sabe porque você só você fez aquele negócio então assim acho que a gente se você pudesse falar isso como é que você funciona como é que você trabalha eu sei que muitos processos da CEPLAN quer dizer todos os processos são coletivos né mas tem aquela hora que você decide ali meio sozinho né vamos dizer então como que você faz só que a gente precisa do engajamento da equipe né pra que ela saiba que você tomou aquela decisão não porque você tomou de forma autocrática ainda que talvez a decisão tenha sido monocrática porque você que vai assinar lá o negócio você que vai assinar o contrato sei lá você que vai ser no fundo responsabilizado mas como que faz pra engajar você tem alguma consegue falar um pouco sobre isso? Bom a primeira eu acho que o primeiro de tudo é a transparência né é isso assim quando às vezes às vezes aquele né é raro mas acontece muito acontece bastante não é tanto não é a regra mas acontece bastante de eu tomar uma decisão que não foi aquela que foi que foi aquela que foi sugerida né ou pedir pra quando a gente tá construindo a decisão aí tem a gente conversa e aí mas é a transparência é o explicar o porquê eu não estou decidindo daquela forma aí é a transparência e a motivação também ela ainda que eu tome uma decisão que seja contrária eu tomo cuidado de conversar também com a equipe explicar e aí e tem e depois a gente né e ouço também tem essa e aí é de parte a parte a gente tem essa aqui tem uma questão que é essa abertura né os feedbacks são de parte a parte então também me coloco sempre aberta pra receber os feedbacks pra gente pra melhorar né porque afinal de contas é assim eu no final eu sempre falo assim no final das contas a responsabilidade vai ser minha eu que estou respondendo pela CEPLAN então eu tô fazendo eu procuro todas as melhores evidências pra entre elas eu adotar aquelas que vai dar maior segurança né e o melhor resultado considerando o que a gente busca e e aí uma outra coisa também é o reconhecimento que a gente dá às pessoas também por aquilo que elas propõem né então isso daí também é algo que eu sempre procuro tomar cuidado né reconhecer o que a equipe faz e a equipe aqui ela é realmente muito empenhada muito responsável eu falo que são os meus companheiros de crença no planejamento né de profissão de fé aqui e e aí a gente e aí a gente tem esse papel assim de dar os devidos créditos também né a quem tem ali as melhores ideias as melhores sugestos as melhores análises as melhores evidências e tem a gente busca bastante incentivar essa cultura né de transparência de abertura do diálogo da motivação do incentivo mútuo e e celebrando também as entregas que a gente faz muito bom Virginia eu já vou eu vou agradecer e a Ana Aninha fecha o evento pra gente a gente quase foi até a gente achou que não ia e foi até o quase o final da linha aqui porque é muito bom ouvir você e eu acho que sai todo mundo pra casa pensando assim né é possível a gente ser chefe e não ser tão agoniada e tomar as decisões porque a gente vai se respaldando com as evidências e justificando porque a gente tomou determinada decisão apesar do medo aí do apagão das canetas né super obrigada Aninha tá contigo e se Virginia depois a gente deixa pra você se despedir e a gente fecha então gente obrigada quero agradecer e fazendo o gancho já dando spoiler a gente vai ter a próxima edição do nosso evento no dia 12 de novembro e a gente vai falar do desenvolvimento do papel da liderança bem na linha do que a Virginia trouxe agora que é da interação das lideranças com as equipes como é que cria um ambiente pra que as equipes se sintam confortáveis pra que as equipes também possam errar e possam trazer dúvidas e possam dar feedback esse é o tema da próxima edição eu não vou anunciar a palestrante ainda mas teremos uma mulher muito incrível engajada no tema pra gente falar um pouco do papel quando a gente olha pras equipes obrigada Virginia bom eu só tenho a agradecer a vocês duas pelo convite né agradecer pela iniciativa que essas palestras esse tipo de ação ela é fundamental pra gente promover isso que a gente busca né que é mudar mudar a nossa cultura a nossa cultura enquanto gestores públicos enquanto dirigentes né enquanto lideranças pra que a gente possa cada vez mais disseminar essa essa cultura de que a gente tem as nossas responsabilidades a cumprir né a gente tem caminhos pra exercê-las da melhor forma possível e e tem parceiros pra isso então é uma eu queria terminar com com essa essa mensagem assim esse agradecimento dessa parceria e aqui muito a Patrícia né por todo esse apoio aí ao longo dessa jornada aqui na CEPLAN aqui no Ministério e tenho certeza que a Ana Vitória faz isso aí também no Ministério da Cultura e essa é com esse espírito que eu busco tocar aqui a CEPLAN e que eu aceitei o desafio de fazer né de dar seguimento ao legado que a Leonie tinha iniciado e a nossa missão aqui de resguardar os nossos instrumentos de planejamento a nossa função e aí a gente tem conseguido por isso a parceria com os as outras secretarias as assessorias especiais aqui do Ministério e mas sobretudo com a equipe né eu acho que isso é tudo fruto do que a equipe vem fazendo e e eu acho que as entregas que a gente tem tem né tem feito enquanto CEPLAN acho que elas vão muito na linha do que a gente falou aqui agora que é uma equipe também que assume a sua responsabilidade o seu papel toca em frente e busca transformar e era essa queria deixar para todos e todas que estão assistindo esse convite né a mudar um pouco a forma de pensar e assumir o seu papel também com todos os ônus que possam vir e se resguardando para que eles não tenham impactos muito grandes sobre as nossas né sobre as nossas vidas a nossa carreira obrigada gente um ótimo final de semana a todos e todas obrigada gente olha tem o formulário de avaliação né Ana tem o formulário de avaliação e a Aninha colocou aí no chat para vocês tem mil milhões de parabéns aqui Virginia obrigada gente até a próxima viu obrigada obrigada a Samuel obrigada a João que estão aqui fazendo a tradução em libras para a gente obrigada gente e por favor preencha o formulário de avaliação não é obrigatório o certificado mas nos ajuda a avaliar e melhorar uma boa tarde boa tarde boa tarde e aí e aí e aí Obrigado.